Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Após ser espancada, Banhara revela rosto do marido e choca a fãs. Logo ele, pelas redes sociais na noite desta sexta-feira, 2004, Renata apresentou uma pensamento onde fala estar padecendo novos riscos do homem e resolveu indicar a identidade física e civil dele, com um nome completo e tudo. Renata nos mostra estar cansada de ser acuada através do ex-marido. Renata Banhara percorre na luta contra uma bactéria no cérebro que está deixando a impossibilitada de trabalhar e de organizar qualquer um outro estilo de função. A loira tem vivido dias complicados por conta da enfermidade e agora ainda permanece por um problema maior. O ex-marido de pessoas que era hectares pouco tempo finalmente divulgou ter sido atormentado. Agressões voltou a atormentar. Há alguns dias o agressor está tentando me calar e me ameaçando e coagindo. Preciso me proteger urgente. VCS sabem o quanto protegi o nome e a imagem e a identidade dele. Mas diante o que está ocorrendo só me resta essa atitude. Chega de impunidade. Respeito o nome. Ronaldo Nielsen Stanzioni. Disse Renata na legenda da primeira foto publicada. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.